Então, minhas amigas, hoje eu quero fazer uma conserva de seriguela como se fosse uma azeitona. Procurei, procurei, pra ver se tinha alguma coisa, não tem. Vou fazer que eu vou experimentar. Não garanto pra vocês que vai ficar bom, mas eu garanto que vou provar pra ver como que vai ficar. Como se fosse azeitona. Então, bora lá separar minhas seriguelas verdes. Eu acredito que fica muito bom. Tem umas maduras e tem verdes, ó. Bonito, né? Então, eu vou separar agora, né, as minhas seriguelas verdes. E depois nós volta pra dar continuidade. Olha lá, eu deixei de molho minhas seriguelas, tá bem lavadinhas. E agora eu vou pôr nos vidros, porque eu vou cozinhar a vaca. Como eu vou fazer umas conservas de quiabo, que eu ganhei dos nossos amigos parceiros, deu pra fazer quatro vidros. Então, eu vou aproveitar e cozinhar com os meus dois vidros, desse aqui de seriguelas. Aí eu vou contar pra vocês como é que ficou. Aí meus vidros já estão esterilizados. Coloca-se tudo aqui dentro, como vai ser cozido a vapor. Não tem problema de só os vidros que tem que estar esterilizados. Então, eu vou fazer esse experimento, que ninguém encostou nenhuma conserva assim de seriguela. Então, eu vou pôr uma folhinha de louro. Vou botar uma folhinha de louro aqui. Vou botar uma colherzinha de sal. Uma colherzinha de açúcar. Um pouquinho de bolinha de coentra. E nesse meu temperinho aqui, tem... Acho que é chimichu. Tem ervas, ervas finas, cebolinha, salsinha. Eu vou colocar essa aqui. E vou medir, aqui assim, ó. Dois dedos aqui de vinagre. Então, aqui assim. Vou botar o vinagre. Vou mostrar pra vocês. E coloco o restante de água. Agora, vou lá tampar. Minha samba também já está esterilizada. Como ela vai cozinhar a vácuo, aí, ela vai ter que... Vai lá fazer outro vidro. Então, já fiz dois vidros. Vou experimentar. Se der certo, faço mais. Fiz dois vidros. Aí, vou pôr com os meus... Pra cozinhar no vapor, com os meus quiabo. Põe na água, dentro da panela assim, ó. Tá ali minha panelona ali. Até cobrir aqui de água. A hora que... Põe um paninho no fundo do tambor, né? A hora que abrir fervura... Abriu fervura, conta dez minutinhos. E deixa lá dentro os vidros. A hora que der uma esfriada, a gente tira. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.